O tombamento de uma carreta foi registrado na manhã desta segunda-feira, aqui na rotatória do BPRV. Estamos com um motorista aqui do caminhão Niraldo, que inclusive é da nossa região, mora no Peleve Niraldo. Um baita de um susto, né, irmão? É, foi um baita de um susto, viu? Você poderia descrever como é que foi essa situação aí? Bom, eu estava fazendo o contorno aqui do posto da polícia, com sentido atacarana. Só que eu vim ver os pneus da carreta levantando, começando a levantar. Eu disse, poxa, é isso, meu Deus? Aí foi na hora que já teve o tombamento. E aí, quando você foi verificar, problema mecânico? Aí foi um problema mecânico que deu, né? Não é porque não tem manutenção, tem manutenção. O caminhão tem manutenção, só que nós não estamos livres. Às vezes a gente está andando e tropeça e cai, quebra uma perna, do mesmo jeito é o caminhão, é uma ferramenta de trabalho. A sorte que o caminhão tem seguro, a carga está segurada pela seguradora e estamos resolvendo. Agora, quando a gente observa, enfim, toda a situação, graças a Deus que aconteceu com o caminhão devagar num local como esse? Num local como esse, com certeza. Se fosse mais para frente, eu podia até machucar alguém, graças a Deus não tinha ninguém passando na hora, só atrás de mim, que tinha um ciclista. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, só danos materiais. Muito bem, a gente agradece que o Niraldo está livre com apenas um machucão na orelha, mas enfim, graças a Deus, como ele disse, tudo tranquilo. A gente vai mostrar agora aqui toda a situação. Muito obrigado ao Niraldo, a gente vai convidar o Pinheiro para vir conosco. O carro está carregado de papel picado e prensado, estava vindo do interior de São Paulo. Ele chegou no dia de ontem, parou em um posto de combustível aqui na cidade de Arapiraca, foi até a sua residência descansar e hoje pela manhã pegou o caminhão para seguir viagem para a cidade do Recife, quando aconteceu o sinistro. Deste ponto a gente observa exatamente as condições em que ficou o caminhão, aqui tombado em cima da pista, dentro da rotatória e como o próprio motorista descreveu para a sorte dele que tudo aconteceu por aqui. Como você observa nas imagens, o eixo de tração da carreta lá na frente se desprendeu do caminhão, inclusive está aqui debaixo da mangueira do outro lado, o nosso repórter cinematográfico Antônio Pinheiro de Moraes mostrando todos os detalhes. E nesse momento a grande preocupação dos militares do BPRV é com relação à situação do trânsito, movimentação intensa no trânsito aqui no setor do BPRV. Por exemplo, quem está vindo da capital do estado, a fila é enorme na 220, da mesma forma quem está vindo de São Sebastião pela L110 nesse sentido, para fazer a rotatória e seguir para a região de Itacoarana em Maribondo, pegando a BR-316, também os motoristas tendo bastante dificuldades em todo esse entorno aqui da saída da cidade de Arapiraca, seja para a capital do estado pela 220, seja para a região do sertão, como também para a região de Itacoarana em Maribondo pela BR-316, gerando vários transtornos e congestionamento no trânsito. A equipe do BPRV no local tentando orientar os motoristas da melhor maneira possível. Nesse momento, o cabo do BPRV, o militar, ele trabalha aqui, o pessoal aguarda lá, dá a vez para quem vem dentro da rotatória, assim que o fluxo anda um pouco aqui, é a vez do outro lado, enfim, ter a oportunidade dos motoristas puderem seguir viagem, já que por conta desse tombamento comprometeu todo o trânsito aqui, nessa região da cidade de Arapiraca. Enfim, motorista tranquilo, apenas um ferimento na orelha e o resultado é que, como ele próprio colocou, esse tipo de situação, ninguém está livre e fica, infelizmente, os danos do caminhão e o prejuízo do tempo que o carro vai ficar parado neste incidente que aconteceu na manhã desta segunda-feira, aqui na rotatória, na cidade de Arapiraca. Com imagens de Antônio Pinheiro, reportagem Walter Gomes.